Canal Romba e Oficial, o potência de Buritirama, Bahia! Ela, mesmo sabendo que ela não vai me atender Tô na vaquejada, mas com a mente nela Vou bater o pra sofrer Chorei, na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Saudades da minha morena, chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Saudades da minha morena, chorei Alô, Bruno, C.D., Chorei, M.A. Norte É Flávio Maranhão, a Flávio Jô, papai É cinco da manhã, o dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O litro de treja foi o terceiro Tá tudo rodando, tô pra lá de bimbo Procurando área pra ligar pra ela Jesus sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada, mas com a mente nela Vou bater o pra sofrer Chorei, na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Saudades da minha morena, chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Saudades da minha morena, chorei Bora que eu passei, eu vim com o Menezes Márcio Castelvi, a Lucas Barri Show É Flávio Maranhão Vem com o Flávio Maranhão Ao vivo, se for beber, não digita Eu sei que suas amigas estão chamando pra curtir E você tá se arrumando pra sair Mas você tá se maquiando a tua Porque vai borrar O primeiro gole que você tomar Quando o Maranhão começar a cantar Você vai pegar o celular Mas se tu for beber, não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida Se tu for beber, não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida Eu sei que suas amigas estão chamando pra curtir E você tá se arrumando pra sair Mas você tá se maquiando a tua O que vai borrar no primeiro gole que você tomar Quando o Maranhão começar a cantar Você vai pegar o celular Mas se tu for beber não digita Sabe que saudade não combina com bebida Sabe que saudade não combina com bebida Se tu for beber não digita Sabe que saudade não combina com bebida Sabe que saudade não combina com bebida Se tu for beber não digita Canal Romba e Oficial, o potência de Buritirama, Bahia! Se tu for beber, não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida Flávio Maranhão, Malvídeo, sucesso, vaqueiro, porrojo, no Viana Chama que é pressão Ela me conheceu, ganhando um salário Mesmo assim me chamou pra alugar um barraco Até o dia, a noite, fizemos amor na rede Só tinha o armado e as paredes Estamos se juntando agora, tamo comprando as coisas Focamos a geladeira, a cama eu comprei na ULX Tô feliz Agora ficou bom, agora ficou bom Fazer amor no meu colchão da horta com Agora ficou bom, agora ficou bom Fazer amor no meu colchão da horta com Ela me conheceu, ganhando um salário Mesmo assim me chamou pra alugar um barraco Até o dia, a noite, fizemos amor na rede Só tinha o armado e as paredes Estamos se juntando agora, tamo comprando as coisas Focamos a geladeira, a cama eu comprei na ULX Tô feliz Tô feliz Agora ficou bom, agora ficou bom Fazer amor no meu colchão da horta com Agora ficou bom, agora ficou bom Fazer amor no meu colchão da horta com Agora ficou bom, agora ficou bom Fazer amor no meu colchão da horta com Agora ficou bom, agora ficou bom Fazer amor no meu colchão da horta com 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 Abraça com a horta com a horta com O meu esporte é vaquejado, amo correr Atra de gala em minha casa em cima da cela Só tem uma coisa na vida que deixa desconcentrada É o sorriso da morena bela Ela balançou os seus cabelos na minha frente E os meus batimentos, eu pico diferente E o coração do vaqueiro, bate fora do peito Já não é mais meu, e o coração do vaqueiro Já tem uma bofada pra chamar de seu E o coração do vaqueiro, bate fora do peito Já não é mais meu, e o coração do vaqueiro Já tem uma bofada pra chamar de seu O meu esporte é vaquejado, amo correr Atra de gala em minha casa em cima da cela Só tem uma coisa na vida que deixa desconcentrada É o sorriso da morena bela Ela balançou os seus cabelos na minha frente E os meus batimentos, eu pico diferente E o coração do vaqueiro, bate fora do peito Já não é mais meu, e o coração do vaqueiro Já tem uma bofada pra chamar de seu E o coração do vaqueiro, bate fora do peito Já não é mais meu, e o coração do vaqueiro Já tem uma bofada pra chamar de seu Eu não esperava isso de ti Tava tudo bem, você quer por um fim A porta tá aberta, eu não vou te segurar Eu não vou não Quem ama também deixa voar Mas antes de me abandonar Deixa meu coração partido Eu tenho um pedido Faz amor comigo Faz amor comigo Se é pra me deixar Faz isso direito Daquele jeitinho gemendo e suando Termina sentando Termina sentando Se é pra me deixar Faz isso direito Daquele jeitinho gemendo e suando Termina sentando Termina sentando Pra que inverte a Deus Fala eu te amo Eu não esperava isso de ti Tava tudo bem Tava tudo bem, você quer por um fim A porta tá aberta, eu não vou te segurar Eu não vou não Quem ama também deixa voar Mas antes de me abandonar Mas antes de me abandonar Deixa meu coração partido Eu tenho um pedido Faz amor comigo Faz amor comigo Termina sentando Termina sentando Vai que ainda te abenço Fala eu te amo Joga pra cima do rei Joga pra cima do rei Bora paredão do place É pra Maranhão Bora galera do ponto Curica Canal Romba e Oficial O potência de Biritirama Bahia Maranhão Maria Cd Ela faz amor gostoso Pode comer o psicológico Ela não sai da minha mente Uma picadinha diferente Passa lá em casa que eu tô na maldade Doido pra fazer Vem que eu tô morrendo de saudade Eu quero ser O seu bombonzinho Vai me chupar de hoje Vai me chupar de hoje Eu quero ser O seu pirulite Vai me lampe de hoje Vai me lampe de hoje Eu quero você só pra mim Ela faz amor gostoso Pode comer o psicológico Ela não sai da minha mente Eu tô com a picadinha diferente Vai, me lambe todinho, vai, me lambe todinho Eu quero ser o seu bombonzinho Vai, me chupa todinho, vai, me chupa todinho Eu quero ser o seu pirulite Vai, me lambe todinho, vai, me lambe todinho Eu quero você só pra mim Senti saudades, eu senti, mas na verdade eu não quis Não mando no meu coração, passa por tudo que eu passei Não sei como o bagulho entre, você não vale um custão Até a porra do colchão tem o seu cheiro Já encontrei vestígio seu no travesseiro E desse jeito não vou conseguir dormir Aonde que é que eu vá imaginar você aqui Sabe que eu tô doido de saudade Um vaqueiro de verdade não quer perder esse amor Demorei, mas encontrei a verdade Vou te falar a verdade, por você se apaixonou Sabe que eu tô doido de saudade Um vaqueiro de verdade não quer perder esse amor Demorei, mas encontrei a verdade, por você se apaixonou Alô, meu batom, Yuri, alô, Alex E a Esporte, o seu melhor site Que aposta no Piauí, no Maranhão Senti saudades, eu senti, mas na verdade eu não quis Não mando no meu coração Passa por tudo que eu passei Não sei como o bagulho entre, você não vale um custão Até a porra do colchão tem o seu cheiro Já encontrei vestígio seu no travesseiro E desse jeito eu não consegui dormir Aonde que é que eu vá imaginar você aqui Sabe que eu tô doido de saudade Um vaqueiro de verdade não quer perder esse amor Demorei, mas encontrei a verdade Vou te falar a verdade, por você se apaixonou Sabe que eu tô doido de saudade Um vaqueiro de verdade não quer perder esse amor Demorei, mas encontrei a verdade Vou te falar a verdade, por você se apaixonou Para Bruno Cedês, Jurema Norte, Laco Cedês, Cafarão Vivo Para Lolo Cedês, Adel Maranhão E essa vai para o meu joaquê, para o Parque Arreio de Ouro Para Sebastião, na noite, o dogado Cé Flávio Maranhão, menino Ultrapassei uma muralha de pedra Realizei aquele sonho antigo meu Acreditei e botei fé no meu talento Fiz minha parte e aí tudo aconteceu Quem era eu? Quem era eu? Um andarilho perdido na multidão Acreditei, Deus me honrou Realizei o sonho do meu coração Eu sou do interior, muita fé em Deus eu tenho Eu sei pra onde eu vou, mas eu sei de onde eu venho Eu sou do Itário, muita fé em Deus eu tenho Não sei pra onde eu vou, mas eu sei de onde eu venho Eu sou do Itário, muita fé em Deus eu tenho Não sei pra onde eu vou, mas eu sei de onde eu venho Canal Romba e Oficial, o Potência de Buritirama, Bahia O Travacei uma muralha de pedra Realizei aquele sonho antigo meu Valorizei e botei fé no meu talento Fiz minha parte e aí tudo aconteceu Quem era eu? Quem era eu? Um andarilho perdido na multidão Meditei, Deus me honrou Realizei o sonho do meu coração E eu sou do Itário, muita fé em Deus eu tenho Não sei pra onde eu vou, mas eu sei de onde eu venho Eu sou do Itário, muita fé em Deus eu tenho Não sei pra onde eu vou, mas eu sei de onde eu venho Eu sou do Itário, muita fé em Deus eu tenho Não sei pra onde eu vou, mas eu sei de onde eu venho Eu sou do Itário, muita fé em Deus eu tenho Não sei pra onde eu vou, mas eu sei de onde eu venho É Flávio Maranhão, agora é Rélios, seu CD, meu irmão Atualizei, menino Coração já apremiu, tanta porrada e ele percebeu Você não amava eu, nem sentimento a quem não merece Agora vem me procurar, fiz o depois de me usar Mas não vai ser bem assim, já passei pelo ruim Chega no canalhão pra mim Sabe o amor que desprezou, outro alguém valorizou Perdi meu tempo, quando te amei eu sofri Mas encontrei quem gosta de mim, que me ama 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 Agora temos o Zé Clávio Maranhão Coração já apremiu, tanta porrada e ele percebeu Você não amava eu, nem sentimento a quem não merece Agora vem me procurar, fiz o depois de me usar Mas não vai ser bem assim, já passei pelo ruim Chega no canalhão pra mim Sabe o amor que desprezou, outro alguém valorizou Perdi meu tempo, quando te amei eu sofri Mas encontrei quem gosta de mim, que me ama Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois lucros, olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mente na minha cara Já tem uma hora de cama zoada E eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim, cê gosta da conquista Ah, e agora como eu fico nessa casa Com um sorriso ou um choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Colo os meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar de novo Pra esse erro gostoso Ah, e agora como eu fico nessa casa Com um sorriso ou um choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Colo os meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar de novo O que cê sente quando cê mente na minha cara Pra ter uma hora de cama zoada E eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim, cê gosta da conquista Ah, e agora como eu fico nessa casa Com um sorriso ou um choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Colo os meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar de novo Com um fogo, esse erro gostoso É Flávio Maranhão E a Xodez gravando ao vivo O Arangel dos Teclados O Arangel dos Teclados O Arangel vai trabalhando, esse é Flávio Maranhão Segura o forró É outra coisa, amor É pra tocar no seu parelhão Tudo pra tentar te esquecer Entre meus sonhos sai, faz tudo Para me infernizar Pra não mais sofrer eu vou esquecer Amar demais Amar demais Nessa vida perde a paz Quem sempre diz Que o amor me fez feliz Amar demais Nessa vida perde a paz Quem sempre diz Que o amor me fez feliz Quero ser feliz na vida Vem me fazer feliz Vem me fazer feliz feliz Quero ser feliz na vida Vem me fazer feliz Eita coisa, amor Forrózinho, desce a vaquejada rolando O teu sorriso me fascina e faz meu mundo parar Vem de tudo pra tentar te esquecer Entre meus sonhos sai, faz tudo Para me infernizar Pra não mais sofrer eu vou te esquecer O teu sorriso me fascina e faz meu mundo parar Vem de tudo pra tentar te esquecer Entre meus sonhos sai, faz tudo Para me infernizar Pra não mais sofrer eu vou te esquecer Amar demais Nessa vida perde a paz Quem sempre diz Que o amor me fez feliz Amar demais Nessa vida perde a paz Quem sempre diz Que o amor me fez feliz Quero ser feliz na vida Vem me fazer feliz Quero ser feliz na vida Vem me fazer feliz Bora rapaziada, nossa no paredão Poxa pessoa O maior do Cariguel É Flávio Maranhão E essa aqui vai especialmente A comitiva do Parque São Bento A comitiva do Parque Carreiro de Ouro É Flávio Maranhão Fui trabalhando bastante Seguindo adiante A pressão é constante Isso é vaquejado Pega amor e é importante Balança o burral do vaqueiro Chegou, autoriza o juiz Fumaça o protetor Essa vida aqui eu dou Valor, trabalho, perfeito Botou pra ter sido Não vem pra brincar Não faz acontecer E o juiz foi quem viu valer Na boiada preta Nós não pode vacilar Prometi pro patrão Que eu vinha pra ganhar Assim vou viver na vida Na labuta o dia inteiro Pra quem pensar que é fácil Essa é a vida do vaqueiro No boiada disputa Nós não pode vacilar Prometi pro patrão Que eu só vinha pra ganhar Assim vou vivendo a vida Na labuta o dia inteiro Pra quem pensar que é fácil Essa é a vida do vaqueiro É dançar, farrói, correr, boi Se é vaquejado, meu irmão Se é Flávio Maranhão Fui trabalhando bastante Seguindo adiante A pressão é constante Isso é vaquejado Pega amor E é importante Balança com o alto O vaqueiro chegou Autoriza o juiz Começou o protetor Essa vida que eu dou Valor, trabalho, perfeito Botou pra ter sido Não vem pra brincar Não faz acontecer E o juiz foi quem viu valer Na boiada preta Nós não pode vacilar Prometi pro patrão Que eu vinha pra ganhar Assim vou vivendo a vida Na labuta o dia inteiro Pra quem pensar que é fácil Essa é a vida do vaqueiro No boi da disputa Nós não pode vacilar Prometi pro patrão Que eu vinha pra ganhar Assim vou vivendo a vida Na labuta o dia inteiro Pra quem pensar que é fácil Essa é a vida do vaqueiro Chama o menino Esse é Flávio Maranhão Bora ver os dois teclados Alô meu amigo Belão Vareta o posto Pessoal gigante do Canindé Sigo no forró É Flávio Maranhão Hoje vai ter desmonteiro Vaquejada e piseiro Já convidei a cega Pra remontar no vaqueiro Mas o vaqueiro diz ela Não precisa ter dó não Vem caminha vaqueira Hoje eu sou seu garanhão Ela é santinha Mas sabe como cê tá Acho que essa vaqueira Aprendeu a galopar Derruba o vaqueiro Cê tá com pressão Passou a noite toda Em cima do meu colchão Derruba o bonichão Mulher no colchão Derruba o bonichão Mulher no colchão Derruba o bonichão Mulher no colchão Alô meu no vaqueiro Vai ser alô com pressão Derruba o bonichão Mulher no colchão Derruba o bonichão Mulher no colchão Derruba o bonichão Mulher no colchão É alô meu no vaqueiro Vai ser alô com pressão Bora, Delteca Você é Flávio Maranhão No forró, chão, menino Hoje vai ter desmonteiro Vaquejada e piseiro Já convidei as negras Pra vir montar no vaqueiro Mas o vaqueiro diz Ela não precisa ter donão Vem cá, minha vaqueira Que hoje eu sou seu garanhão Derruba o bonichão Mulher no colchão Mulher no colchão É alô meu no vaqueiro Vai ser alô com pressão Ela é santinha Mas sabe como sentar Acho que essa maqueira Aprendeu a galopar Derruba o vaqueiro E senta com pressão Passou a noite toda Em cima do paredão Derruba o bonichão Canal Rombaí Oficial, com potência de Buritiramba, Bahia! E ninguém paga minhas contas, vê se eu quero é forroça Hoje eu vou amanhecer o dia com a galega pra beijar, beijar, beijar Me vive falando em meu nome, cara feia pra minha fome Hoje eu vou dar virote, sempre tem hora pra chegar A galega na barra e luxo, eu tô no fluxo, eu tô no fluxo Garçom, desce um absoluto, e hoje eu luxo, e hoje eu luxo A galega na barra e luxo, eu tô no fluxo, eu tô no fluxo Garçom, desce um absoluto, e hoje eu luxo, e hoje eu luxo E ninguém paga minhas contas, vê se eu quero é forroça Hoje eu vou amanhecer o dia com a galega pra beijar, beijar, beijar Me vive falando em meu nome, cara feia pra minha fome Hoje eu vou dar virote, sempre tem hora pra chegar A galega na barra e luxo, eu tô no fluxo, eu tô no fluxo Garçom, desce um absoluto, e hoje eu luxo, e hoje eu luxo A galega na barra e luxo, eu tô no fluxo, eu tô no fluxo Garçom, desce um absoluto, e hoje eu luxo, e hoje eu luxo A galega na barra e luxo Segura o forró, esse é o Flávio Maranhão Alô meu amigo Júnior, parente e o papai chegou Raco do jogo do Maranhão, abraço Flávio Maranhão A quem diga que quem anda só é melhor do que ao lado de quem não lhe faz bem E o coração já está cansado de ser torturado e precisa de alguém Vou tomar o caminho mais reto, vou seguir direto pra onde eu quiser Vou levar esse amor solitário, tranquilo e na boa até onde eu puder Mas veja só, eu poderia ficar ao teu lado, mas não deu Eu não vou ficar aqui parado, tô indo pra onde haja sol Pois o meu coração é meu lar, se você quiser ir Pode vir, já guardei seu lugar E vamos viver tudo aquilo que ainda não vivemos Dá só uma chance pro amor, pra salvar o que ainda não perdemos Bora até o amor, se é claro, se é Flávio Maranhão Arredondo Play E aí E aí E aí E aí